Mas o que deu em você? É que é tão difícil, sabe? Eles precisam muito voltar porque o reino sai a furos. E tem um homem malvado. E é tão difícil. Não, não vou chegar. Não, o senhor não está entendendo. Tem uma pessoa barba fazendo muita maldade com gente boa. O senhor não tem coração. Eles precisam muito da sua ajuda para voltar. Então por que o senhor não ajuda? Mas isso... Tudo bem? Vou pegar minhas coisas.